O prato, o prato. Caralho, é a minha vida. Como tá? Eu tenho que enfiar meu pau aqui, né? Eu tenho que girar isso aqui. Tenho que girar meu pau, meu tablet. Ah, tá travado. Poxa vida. Voltou. Pera aqui. Ah lá. Nossa. Bagulho lá longe. Porrazo morreu. Caralho. Não tem jeito que você fez aí. Nem eu. Mano, tá muito alto. A minha voz tá alta? Não sei. Tá alta, mimeu. Se eu tô alto, eu tô pequeno. Su... Filha da puta, vacilão. Sai! Porra, velho. Porra, velho. Eu tô sem vida. Não, acho que pra mim tá bom. Tem uma coisa. 10 de mil. Último upgrade. Arco de apolo. Muito de dano. 5 mil. É que tá muito alto pra mim, eu não sei se tá alto. Pula daí, menino. Cê gosta de caracol, né? É muito louco pensar que nessa época a tecnologia era melhor que a nossa, né, mano? Boa, Corbona. Ó, salva. E, já? Nossa. Será que eu faço de primeiro esse daqui? Bravo. Bravo. Nosso herói chegou. Aplausos para outro filho de Jesus. Era. Você parece terrível, querido. Ainda querendo matar o meu marido, eu acho. Você sabe que eu procuro desigualdade em Zeus. Não posso dizer que eu te confio. Desde que você matou meu filho Ares, o medo de você consumirá ele. Suas medo não vai importar. Ele é morto. Eu vou beber para isso. Hera. Eu procuro o filho de Pandora. Pandora? A coisa malha que meu filho Hephaestus criou? Bem, nós não podemos ter você fazer isso, meu querido. Destrói ele. A menina gosta de parir uns gigantes, né? Parir o Ares, parir o... O Ares não, o Ares. Parir o Hephaestus. Nossa Senhora. Eita, caralho. É Hercules. Olá. Brata. Isso não é entre nós e Hercules. Não é? Você sempre foi o favorito de Zeus. O ar no Olympus afeta o seu pensamento. Zeus é o seu favorito. Caralho. Uma peitão. Uma peitão. Enquanto eu comecei a limpar os stables de Augean, ele escolheu você para destruir Ares. Não se convence. Como é isso? Enquanto você foi criado o deus doce do Or, eu fui enviado para encontrar uma apple. Eles chamaram eles laborais. Ha! Talvez ele me permitiu matar a Nemean, mas ele fez o nome conhecido entre as pessoas. Um guerreiro forte, um matador que fez um herói, um homem que fez um deus. Mas essa vez, irmão, essa vez eu destruirão você. Calle-se o meu 13º e final labor. Soon eu vou se tornar o deus da guerra e aclamar o trono por mim. Mesmo, você aspira a ser um Olympian, mas o seu reino está em mim. Nós vamos ver sobre isso. Caralho. Vem cá! Boa! Boa, geral! Geral, boa! 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 Calma aí, gente. Calma aí, gente. Calma. Não me machuca. Isso, barumba. Porra! Pode matar. Vem matar eu. Pode matar. Boa! Desce aí, seu fudigo. Desce aí. Calma, mano. Olha. Olha o vacilão. Calma aí, cara. Ele vai cair para minha mãe. Boa! 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 Mano, o cara não para de dar esse golpe, porra. Sai! Quebrou. Sai de mim! Sai! Sai daqui! Lixo. Agora não tem mais, não tem mais armadura. Porra, aqui é perigoso, hein? Sai daí! Mano, o cara me travou, velho. Vai da puta! Ai! Ai! Meu Deus! O cara ainda... Fica com isso! Caralho! Como? Meu Deus! Dá vida! Ai, boa Amei Ih, somos só eu e você Ai, então foda-se Caralho, o cara... Ai, ai O cara conseguiu defender o... Seu arrombado Tô doixo Caraca, mano, não dá pra defender nada dele Caraca, mano, não dá pra defender nada dele Porra Como que eu vou me defender esse é o ridículo, ridículo, estúpido Ai Você vê como ele viaja? Toma Meu Deus Caralho Ai, agora peguei teu cu, hein Toma, então toma Não tem nem tempo pra pensar Seu arrombado Mano, me larga Sai de mim, velho Mano Mano Filha da puta Mano, só Caralho Morre, morre Morre, morre 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 Não, não é possível Morre Morre O cara quebrou o chão da própria casa Loco, louco Tá fodido Toma, 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 toma Caralho Caralho, de prima, de prima Tomada mal, vai dar da Hercules Ah, eu consigo ultar o... Não, eu vou juntar, vou juntar pra coisar o... Ah, Julão, menos duas Ziz Bate seu pulo no chão Oh, isso é bom Não põe os inimigos, mas será que eles são empurrados? Os meus não só são esses aqui, são empurrados Pessoas? Ai, agora dá pra quebrar as Onix Dá pra quebrar Onix Mano, o corpinho dele, velho, tá muito alto pra mim, calma Tá muito alto pra mim, mas eu acho que não tá alto pra vocês Eu vou diminuir pra mim Porra, não foge, velho Não foge, velho Porra Pô, tão três mil coisinhas só Como é a cor? Olha a cor dele é amarela É mais ou menos, né? Claro pra caralho Ia ser branco, né? Quer dizer, na verdade, não tem branco O próprio voz é branco Umbreira de Hercules Eu nunca mesmo joguei esse jogo quando eu zerava, pelo menos Mas sabe do que eu precisava mesmo? De uma bola Precisava de mais duas Gordon, você acredita? O que que é que eu queria? Para que vocês? Creio queijo Na moral Ai Sai de mim Caralho Não gostei Não gosto desses caras azuis aí, nem Salva Acho que dê mesmo E hoje que é dia 1º de 11 1 do 1 Quer dizer, 1 do 11 11 do 11 de 11 Me livre Eu saí daqui Beleza Por favor Você Você é o Lord Kratos Por favor Não Eu não preciso de sua ajuda Vamos É absurdo, eu nem sou Com uma barra assim Para Viu? Viu? Onde saí daí os meus agora? Calma aí, deixa eu ver isso aqui, só um segundo Sai! Não era pra fazer isso não Vem aqui, vem aqui Aí, boa Caralho, porque eu chupo bem Não era E eu chupo Até o meu filho agora, né? Senhor Kratos, não Por favor, por favor, deixe-me ser Eu pego de você Show mercy Caralho Concha de Poseidon Boa, boa Ia ter mais uma aqui no dia Agora essa carta não foi isso Vixi Meu Deus Caralho Mano, não tava perto dela Boa Boa, bicho Boa Cara, é pra bater neles, não nela, né? Idiota Vai Vai Vantagem da menina Boa 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 Eita, não deixou de ser cuzão, né? Quem, né? Ainda tá tava normal que eu tive, né? Véi Socorro Cara, deixa eu pegar fogo, que da hora Caralho, já carregou? Porra Minas, tu tá aí Ai Caralho, cara Eu nem me levantei Me dá vida Foda-se Não, não acredito Ah, botou daqui Tinha que eu tinha que matar os cachorros de novo Eu que não me defendi, eu sou idiota Pode ser Deve tá foda, né? Que eu não tenho um Eu não tenho 70 olhos Caralho Caralho Caralho, cara Porra Quem pegou ruim? Lixo Caralho 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 internal Minha Ela não sabe qual o caminho, né? Acho que eu não devia ter pego isso. Vai aparecer bicho agora. Vou perder vida, mano. Bacana. Mano, eu não me defendi, velho. Mano do céu. Mata, mata ele. Eu vou matar com o chulo, ó. Ó. Mata! 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 Kratos! Pandora! Pandora, o que aconteceu? Onde você está? Meu filho. Você vai tentar fazer letras que você não pode entender. Fique longe dessa... dessa... coisa! Zeus! Zeus! Me dá alguma coisa para esperar a minha vida? Não! Isso não! Nossa, falta só mais um upgrade. Minha, você está bem? Acho que ela está bem. Acho que ela está dormindo só. Meu bebê não. Isso falta só um coisinho para eu... Ah, velho. O que você fez, querido? Você está feliz? O que você fez? O que é pra caralho? Só as pra... as pragas... as pragas... Deixa... Não, então, né? Ué! O que você fez? É ali pra cá mesmo? Não. E aí, dali. Ojeiro de novo. Direito. Vamos lá pra caralho. Quem vai tá aqui? E aí? Por aqui não, salva então, salva Salva Tudo bem? Espero que vocês tenham se divertido Muito obrigada pelo seu gostei e pela sua inscrição Até o próximo vídeo e é isso Tchau